Muito famosa e considerada uma estrela no SBT, Eliana demonstrou estar totalmente descontente com algumas situações que foram causadas em seu programa e durante a participação de um podcast, a apresentadora acabou abrindo o jogo sobre o assunto, que gerou uma grande polêmica e muito barulho na internet, onde a Rede Globo seria uma opção cada vez mais provável para a contratação da loira para o próximo ano e acabar substituindo Ana Maria Braga. Já aproveite e deixe seu comentário sobre a situação da estrela.